E aí pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Toninho Toy e vamos continuar aqui nossa aventura em Uncharted Episódio 5, A Fortaleza Estás a brincar Estás a brincar Vamos atrás aqui da jornalista da Helena né, que ela caiu aqui em cima O paraquedas dela estava aqui pelo menos né Vamos lá, Assassinos Creed purinho hein, vamos escalar isso daqui agora Nossa que pulo que ele deu hein Vamos balançar Beleza Olhe em frente, não olhe para baixo Meu Deus Essa dublagem ficou muito legal em português em Portugal Uma janela aberta Graças a Deus Bom, só tem uma pistola aqui mesmo Não tem nada para pegar aqui Não tem nada para pegar aqui Com certeza Só podem estar a gozar comigo Nossa achei que ia cair Ah mas eu não estive aqui agora mesmo Balançar para garantir né Balançar para garantir né Balançar para garantir né Salcanar para garantir né Uma ocasião Não tem nada para pet eliminar Não tem nada para pegar ali No pulo cloidencial Ah, muito bem, muito bem, você vai aguentar. Ah, use, substituir o revolver. Eu vou com o revolver mesmo. Não vai ter tantas horas. Olha que novice. Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah, não! Ah! 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 Estou a tê-lo! Estou a tê-lo! Ele não tem qualquer hipótese! Vença as granadas, pelona! Ok, agora está listo! Se esconde! Quase! Ah, meu amor! Não! Vou pegar o pessoal lá em cima! Estou a tê-lo! Estou a tê-lo! Estou a tê-lo! Vá! 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 O que você aprende? Fogo! Cadê o cara? Ok, deixa eu pegar a munição agora Retralhadora Aqui não tem mais nada, pegar a munição do pessoal lá em cima Tem uma turma aqui em cima? Não tem mais nada Apareceu alguém aqui. Uai, o cara sumiu. Vira o bug. Tem uma metralhadora ali gente. Fogo! Ah, por amor de Deus. Fogo! Ok, agora como é que eu vou destruir aquela metralhadora? Vou pegar uma granada ali. Vamos lá. Beleza, vamos catar a munição aqui. Não vou com a Uzi não, vou com a revolver mesmo. A Uzi descarrega muito rápido. Não vou com a revolver. Munição, vamos catar a munição. Pra onde eu vou agora? Nossa, que susto. Não vou com a revolver. Não vou com a revolver. Não vou com a revolver. Vamos ver esse cara aqui. Vamos lá ver se a Helena tá aqui. Helena Fischer. Ó, a mochila tá, né? O paraquedas tá. O final dela, o que pode ser ótimo, ou péssimo. Não vou com a revolver. A Helena? Mas o que é que ela está a fazer? Alô? Boca a pinto! Bolas. Cialan ló! Cepatán buca a pinto! Ah, tá aí! Resultou! Basta aí, ó! Vai em cima! Encarrega a arma! Oh, não. Oh, cacete! Tô pronto! Tome cuidado aqui para não tomar tiro a toa. Estão subindo? Estão tirando os barris, né? Mais alguém? Abrir o portão. Vou dar a volta ali. Opa! De onde vê esse tiro, gente? Estou ouvindo eles, mas não estou vendo. Vamos descer, né? Pegar eles lá embaixo. Cacete, o cara está aqui. Acabou a música, acabou o perigo. Vamos lá ver se a gente acha a Helena. O cacete! Tudo bem! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Por onde que eu tenho que passar aqui? Isso! Disparem a metade! Nossa, essa daqui vai fazer um estrago em! Mata pro outro lado! Foi? Com certeza, né? Pô, eu não vou levar essa arma não, porque se eu levar ela é só dois tiros Tem mais alguma coisa aqui E aí Filhos da mãe, onde é que eles eram todos? Matar logo, né? Se chegar perto de mim aqui Aquele ali eu vou na porrada Sai daí, boleiro! Como é que eu meto sempre nestes sarinhos? E aí E aí E aí E aí E aí Nossa, essa arma é boa, hein? E aí Agora eu acho que acabou Acabou a música, né? Quatro balas pra essa arma Quatro balas pra essa arma E uma coisa aqui Quarenta aqui E aí Se você acha munição pra metralhadora Não vai subir aqui não Bom, se era por aqui que eu passava, sem querer Vamos lá, por onde eu passo? Olha, ele vai encher Vai encher o lugar de água? Vai, para conseguir alcançar lá depois Vai, para conseguir alcançar Ok Chegamos ao final Do episódio 5, então De Uncharted Muito obrigado a todo mundo que assistiu os vídeos E a gente continua a nossa aventura no próximo Valeu, obrigado Fui!